Estou assistindo, tenho uma oportunidade de representantes aqui e dá pra que alegria a todos os torcedores e compareceram. Estou vendo muitos colorados, no meio, alguns extremistas. Eu acho que isso é... a gente está motivando as torcidas independente do tipo de time adversário a torcerem juntos. Eu acho que isso é solidariedade, eu acho que isso é paixão, né? E é pro perigo, eu acho que hoje é um dia que fica marcado pra nós jogadores e pra todos os torcedores que comparecerem, com as famílias que vão ser beneficiados, né? Com o incrível de anotante que os torcedores que vieram, que é sério. Eu acho que isso é muito legal, muito positivo, ainda mais se tratando como sociedade. Então nós vivamos num país, num Brasil, que está procurando de muita melhoria. E a gente dando esse primeiro passe, unindo a força de todos os brasileiros, e acho que isso tudo são coisas positivas pra que a gente possa fazer um Brasil melhor. Já deu pra sentir o peso da aposentadoria em Campos, velho? Não, eu tô bem, eu me aposentei, mas eu continuo treinando, né? É um método que eu escolhi pra colocar em prática na minha vida. É claro que daqui pra frente, diferente, não mais como atleta, mas como um ex-atleta, mas que continua tendo uma vida saudável. Talvez a Roberta ainda informe aí no futebol, praticando futebol, bom futebol, mas tem a gente parado com o futebol, ainda mantendo a sua forma física.